Só tá bocaralhada Esse é o GFDC Alpha, Alpha do Mandela Diretamente, diretamente DJ Gouveia, porra Casa amiga, ela dá uma de santa Novinha, nós tá ligado Penta dessa volta, vi essa foto Na ponta da pica, ela quer passear Ponto, 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 ponto Ponto, 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 ponto Ponto da pica, ela quer passear Ponto, 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 ponto Ponto da pica, ela quer passear Ponto, 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 ponto Ponto da pica, ela quer passear Ponto, 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 ponto Ponto, ponto, ponto Ponto, ponto, ponto Ponto, 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 ponto Ponto da pica, ela 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 quer passear 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 Tu treino desde criança, essa rebolada bruta Com o bambolê, rebola igual com a maçuta Vai, vai maluca, rebola pedindo tapinha na bunda Dijadinho vem a porra, tu mano caralho Vai, vai, vai maluca, rebola pedindo tapinha na bunda Vai, 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 maluca, rebola fingindo tapinha na bunda Bunda, 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 bunda Rebola fingindo tapinha na bunda Bunda, bunda, rebola fingindo tapinha na bunda Faz amiga, ela dama de santa Novinha, nós tá ligado Perto dessa rolovia, safada na ponta da pica Ela quer passear Ponto, 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 ponto Ponto na pica, ela quer passear Ponto na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na pica Ponto na ponte na ponte picked Ponto, ponto do M permanent Ponto na ponte picked Tu treinado desde criança, essa rebolada bruta Com o bambolê, rebola igual com a maçuta Vai, vai maluca, rebola pedindo tapinha na bunda Vai, vai, vai maluca, rebola pedindo tapinha na bunda Vai, vai maluca, rebola pedindo tapinha na bunda Vai, vai maluca, rebola pedindo tapinha na bunda Esse é o GFDC, o alfa do Mandela PEDIDIDIO Vem pra porra PEDIDIDIO Vem, pra porra PEDIDIDIO Vem pra porra